Música Momento de alegria juntamente aqui com o nosso vice-prefeito Fabrício, com o nosso secretário Ivo, com a nossa coordenadora Rafaela. A gente está entregando hoje a farmácia pública localizada em um espaço mais central, com estacionamento, com um espaço também para um acolhimento mais adequado, com cadeira para todo mundo sentar, esperando na sombra, e para ter o atendimento mais confortável, mais respeitoso e, acima de tudo, mais adequado. Então, a nova farmácia pública está agora aqui em frente ao Parque Cívico São Ramonato. Era uma necessidade que nós tínhamos, porém demorou um pouco, porque tínhamos que adequar essas estruturas do município para poder ter esse momento de entrega à população. Então, você que é usuário da nossa farmácia, tenha agora a certeza de que ela está mais central, melhor localizada e tenha o atendimento aqui das nossas colaboradoras, com certeza também, de forma respeitosa, para lhes receber. Que Deus continue abençoando a gente e que cada um do Vase Alegrense tenha sempre a certeza e que eu, meu vice-prefeito e cada um dos nossos colaboradores estaremos sempre imbuídos de fazer o melhor para a população da nossa querida e amada terra Vase Alegre. Entregando mais esse equipamento para os nossos usuários do SUS serem melhores atendidos, com maior acolhimento, mais humanizado, com maior dignidade e mais central, que a acessibilidade é bem melhor. E fiquei com bastante alegria em saber que chegou as medicações e já servi para os nossos moradores, para os nossos usuários que necessitam do SUS. E é isso que faz a gestão nossa, é respeito ao povo, às alegres e principalmente aos mais humildes. É uma satisfação para a nossa gestão sanitária poder entregar à população mais um equipamento que vai garantir mais acessibilidade e um acolhimento melhor àqueles que vêm buscar seu medicamento, seu insumo, seu material. Então é com muita satisfação que eu e toda a coordenação da assistência farmacêutica, com o apoio do nosso prefeito e vice-prefeito, estamos aqui hoje entregando esse equipamento muito importante que é a nova sede do Núcleo de Assistência Farmacêutica aqui de Vase Alegre. Legenda Adriana Zanotto